Desde 2003, nós começamos uma aproximação, nós do Instituto Flora Vida, uma aproximação com o grupo Partners of America, que é uma parceria entre os estados americanos e os estados brasileiros, que nesse caso o estado de São Paulo é irmão do estado de Illinois, onde nós começamos com um trabalho que nós chamamos de transporte de agricultura e ambiental técnicas de transferência. Nós tivemos vários trabalhos que Ciro e os estados aqui foram carregar com o sistema de agricultura em São Paulo. Also, I might add, in Mococca, the Fazenda Ambiental Fortaleza has served over the past year or so as an excellent model of organic, sustainable agriculture activities. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós fizemos um trabalho com a comunidade no sentido de valorizar o conhecimento de cada um. Primeiramente, nós levamos as pessoas no quintal de um dos moradores da região e em cima de uma única planta a gente fez um levantamento dos usos e das possibilidades que aquela planta poderia ter dentro dos princípios de saúde. Depois, nós fizemos uma coleta de algumas plantas que foram consideradas pela comunidade como importantes para ser feita uma identificação desse material e, posteriormente, a gente estudar a viabilidade de utilização dessas plantas num sistema de saúde. Então, você aprende a ficar mais atento às coisas à sua volta. Pô, eu passo todo dia do lado dessa plantinha. O que é isso? Pra que serve? Alguma função tem na natureza, no nosso dia a dia. Mas para despertar um pouco de curiosidade e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças você pegar ali e correr atrás. Pega um livro, internet, pessoas que conhecem. Vai saber o que é, pra que serve. Esse programa, ele se insere dentro de normas da Organização Mundial de Saúde que estimula o uso das plantas medicinais para a população carente que, no mundo, nós temos uma taxa de 65% a 80% de população que não tem acesso ao sistema primário de saúde. No Brasil, essa taxa de 50% da população não tem acesso a esse serviço primário de saúde e a medicamentos. Então, é uma forma de você promover a saúde num custo baixo mas com critérios de segurança e científico também. O trabalho que foi efetuado na Fazenda Ambiental Fortaleza é um trabalho mais voltado pra casa você poder se medicar a partir disso você poder fazer um trabalho até preventivo que eu acho que é muito importante em comunidades semelhantes. Agora, aqui no grupo Centroflora uma empresa grande e conceituada como essa ela já faz um trabalho voltado pra uma produção em larga escala de plantas medicinais aonde leva ao exterior ou mesmo a empresas nacionais extratos pra atender os mercados alimentícios cosméticos e farmacêuticos. Bom, aqui é um jardim de plantas medicinais do grupo Centroflora onde nós estamos com umas 300 espécies e que nós temos pesquisas no entorno e onde nós podemos estar mostrando pras pessoas como trabalhar com elas também no processo de desenvolvimento isso já numa empresa maior como é o grupo Centroflora. Esse segundo workshop que ocorreu na cidade de São Manuel sobre compostagem foi transmitido pelo professor João Ávila do Instituto ELO aonde ele leva esse curso para o ensino de agricultura biodinâmica. Uma fazenda ecológica ela é concebida como um organismo integrado diversificado autossustentado onde os diversos departamentos se complementam e se apoiam mutuamente de modo a gerar um círculo fechado de nutrientes onde a compra de insumos externos é gradativamente reduzida ao mínimo tendendo a zero de forma que nós temos aí então uma fazenda com alto grau de autonomia gerando ela própria os recursos necessários para ela funcionar. Eu achei muito oportuno dar essa aula no Colégio Agrícola porque é como um seminário que reúne pessoas de vários municípios e que saindo daqui vão levar essas informações para os seus lugares. Então eu acho importante pelo efeito multiplicador dessa aula realizada aqui no âmbito do Colégio Agrícola. A estrutura aqui na escola começou da seguinte forma a gente tem um açude um reservatório com 26 mil metros de espelho de água e esse reservatório tem a nascente dentro da própria escola. Daí surgiu a ideia de aumentar aproveitar esse boludo de água que a gente tem aqui e vamos tentar confinar esses peixes vamos fazer tanques e começamos com o engorda do peixe trabalhávamos mutilaca e pacu aí fomos contemplados pelo Centro de Bolaçosa num projeto chamado Projeto de Desenvolvimento Tecnológico onde nos foi dada a oportunidade de montarmos mais tanques e aperfeiçoarmos montarmos um laboratório que tivesse condições de fazer a produção dentro da escola e depois disso foi cada vez mais aperfeiçoando a loucura começou a ser grande começou vários agricultores pequenos agricultores médicos, produtores começaram a procurar na escola vendas e elevindo começaram a expandir começou a aumentar um pouco mais isso aí começou a passar fora do limite do município do limite do município passou fora do estado e nesse meio tempo surgiu também uma outra oportunidade do projeto da Fundação Viter fomos contemplados mais uma vez com um outro projeto então montou-se um laboratório de análise de água um laboratório de patologia de peixe e também montou o laboratório para reprodução e reversão de tilapias que é o que atualmente está começando a trabalhar também então a gente trabalha tanto com espécies nativas com uma espécie exótica no caso da tilapia, carpa e algumas outras espécies a mais pensando em melhor aproveitamento da área de piscicultura nossa a gente pensou nesses tanques e redes são tanques e redes construídos na própria escola mesmo a gente fez isso daí com o resto de material certo são gaiolas de 4 cúbicos certo dois por dois por um de profundidade aqui a gente trabalha a capacidade por gaiola em torno mais ou menos de 50 kg de peixe por metros cúbicos então numa gaiola dessa eu consigo produzir 200 kg de peixe a reprodução vai de setembro no máximo até a primeira quinzena de janeiro seria a reprodução de peixe reofílico a tilapia no caso a tilapia você estende um pouco mais até mais ou menos abril a partir de maio a gente já para toda a produção de peixe você não vende mais peixe porque você entra em um período de inverno então dá muito problema de fungo né de mortalidade então você para em maio você volta dependendo do ano lá para setembro novamente a parte de venda de peixe então aqui no estado de são paulo nós estamos iniciando esse trabalho é que fizemos então 2003 2004 e de 2005 até 2009 nós já temos programados 17 workshops para serem executados em todas as escolas técnicas agrícolas do estado de são paulo o e o o Aplausos